Você está preparado para ter um resultado incrível em sua vida? Saiba como acessando o primeiro link da descrição. Metamorfose 21, o diamante das realizações. Olá, muito obrigado por você estar aqui. Meu nome é Nando Pinheiro. E junto comigo, a partir de agora, você vai conferir mais um conteúdo da série Reprogramação Mental. Recomendo que você ouça essas afirmações nos próximos 21 dias de forma ininterrupta. Vamos lá? Repita comigo em voz alta ou mentalmente. Não existem limites para o que eu posso alcançar. A riqueza é como uma peça-chave da minha vida. Eu conquisto todos os meus objetivos financeiros. Eu mereço tudo o que eu desejo. Eu mereço fazer mais dinheiro. Eu mereço melhores oportunidades de trabalho. Eu mereço ser valorizado profissionalmente. O dinheiro flui em minha vida de diferentes formas. Todos os dias, tenho novas ideias para conquistar mais dinheiro. Eu sou excelente em administrar o dinheiro que chega até mim. Eu atraio facilmente o dinheiro em minha vida e tenho sucesso na administração dos meus recursos. Eu nunca fico sem dinheiro. Na minha vida, o dinheiro sempre me apresenta soluções. O dinheiro nunca é um problema para mim. Eu sou generoso com o meu dinheiro. Tudo o que eu toco vira ouro. A abundância flui livremente pela minha vida. O dinheiro vem até mim de formas inesperadas. Estou sempre de braços abertos para realizações. Eu sou grato por tudo o que eu tenho. Agradeço por todo o dinheiro que tenho hoje. Estou aberto a receber ainda mais da vida. Abro-me para as infinitas possibilidades e oportunidades que o universo quer me apresentar. Quanto mais eu foco na felicidade, mais eu atraio dinheiro. O dinheiro chega fácil para mim. O dinheiro traz alegria e realização. Minha vida financeira está em expansão. Se os outros podem ser ricos, eu também posso. Eu esbanjo felicidade, prosperidade, dinheiro e riqueza. Todos que vivem ao meu redor se beneficiam da luz que irradio. O dinheiro existe para me servir. O dinheiro me possibilita experimentar a liberdade e viver em harmonia. Tudo o que eu faço gera resultados em abundância. Todo o meu trabalho leva ao lucro. Tudo em que invisto meu tempo e energia gera resultados impressionantes. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Minha renda está aumentando rapidamente, todos os dias. Eu consigo viver bem, atrair dinheiro e multiplicar o que já tenho. Eu sou digno de viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu consigo desfrutar de tudo o que tenho. Estou criando um futuro abundante para mim e para minha família. Meus lucros superam minhas expectativas. O universo confia a mim grandes quantias de dinheiro e me capacita para administrar. Sou dotado de talentos e habilidades para conquistar mais dinheiro e usufruir dele com sabedoria. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou livre financeiramente. Eu me permito crescer e prosperar na vida. Livro-me de todas as crenças negativas quanto ao dinheiro. O dinheiro é bom. O dinheiro me permite viver a vida que amo. O dinheiro me traz liberdade e conforto. Eu atraio dinheiro em tudo o que faço. Eu escolho uma vida feliz e rica. Minha vida é cheia de realização. Todos os meus passos me conduzem para um destino próspero e de abundância. Eu quero. Eu conquisto. Eu desejo. Eu realizo. Agora, repita mais uma vez, mentalmente ou em voz alta. Não existem limites para o que eu posso alcançar. A riqueza é como uma peça-chave da minha vida. Eu conquisto todos os meus objetivos financeiros. Eu mereço tudo o que eu desejo. Eu mereço fazer mais dinheiro. Eu mereço melhores oportunidades de trabalho. Eu mereço ser valorizado profissionalmente. O dinheiro flui em minha vida de diferentes formas. Todos os dias, tenho novas ideias para conquistar mais dinheiro. Eu sou excelente em administrar o dinheiro que chega até mim. Eu atraio facilmente o dinheiro em minha vida e tenho sucesso na administração dos meus recursos. Eu nunca fico sem dinheiro. Na minha vida, o dinheiro sempre me apresenta soluções. O dinheiro nunca é um problema para mim. Eu sou generoso com o meu dinheiro. Tudo que eu toco vira ouro. Abundância flui livremente pela minha vida. O dinheiro vem até mim de formas inesperadas. Estou sempre de braços abertos para realizações. Sou grato por tudo que eu tenho. Agradeço por todo o dinheiro que tenho hoje. Estou aberto a receber ainda mais da vida. Abro-me para as infinitas possibilidades e oportunidades que o universo quer me apresentar. Quanto mais eu foco na felicidade, mais eu atraio dinheiro. O dinheiro chega fácil para mim. O dinheiro traz alegria e realização. Minha vida financeira está em expansão. Se os outros podem ser ricos, eu também posso. Eu esbanjo felicidade, prosperidade, dinheiro e riqueza. Todos que vivem ao meu redor se beneficiam da luz que irradio. O dinheiro existe para me servir. O dinheiro me possibilita experimentar a liberdade e viver em harmonia. Tudo o que eu faço gera resultados em abundância. Todo o meu trabalho leva ao lucro. Tudo em que invisto meu tempo e energia gera resultados impressionantes. Minha renda está aumentando rapidamente, todos os dias. Eu consigo viver bem, atrair dinheiro e multiplicar o que já tenho. Eu sou digno de viver uma vida de riqueza e prosperidade. Eu consigo desfrutar de tudo o que tenho. Estou criando um futuro abundante para mim e para minha família. Meus lucros superam minhas expectativas. O universo confia a mim grandes quantias de dinheiro e me capacita para administrar. Sou dotado de talentos e habilidades para conquistar mais dinheiro e usufruir dele com sabedoria. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou livre financeiramente. Eu me permito crescer e prosperar na vida. Livro-me de todas as crenças negativas quanto ao dinheiro. O dinheiro me permite viver a vida que amo. O dinheiro me traz liberdade e conforto. O dinheiro me torna mais generoso. Eu atraio dinheiro em tudo o que faço. Eu escolho uma vida feliz e rica. Minha vida é cheia de realização. Todos os meus passos me conduzem para um destino próspero e de abundância. Eu quero, eu conquisto, eu desejo, eu realizo. Conta uma coisa pra mim. Até quando você irá andar com aquelas pessoas que sempre te colocam pra baixo? Você sabia que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos? Metamorfose em 21 dias. Eu vou deixar aqui, link na descrição, todas as informações desse programa inédito e transformador. Que irá fazer você acabar definitivamente com a falta de foco e a procrastinação que muitas vezes tem te impedido de obter os resultados que você sempre sonhou. Motive sua equipe com uma palestra motivacional incrível. Contrate agora Nando Pinheiro para motivar sua equipe de colaboradores. Acesse nandopinheiro.com.br barra palestra. E aí Legenda por Sônia Ruberti